Parará, no ar, o show do esporte, show de talentos do Brasil e do exterior, quem sabe vai ao vivo, reis e rainhas, Brasil. Muito bem, o nosso convidado aqui, que vai comentar o jogo. O nosso convidado aqui, Real Sociedade, Valladolid, Valladolid, roxo e branco, e o Real Sociedade, todo prateado, cinza, 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 cinza. Aqui no show, show do esporte, melhor futebol do planeta. Vamos ver o que vai acontecer, olha o perigo do travessão! Minha Nossa Senhora, ela chupou. Parou, parou, parou. O Miguel Nogueira caiu. Deu pênalti, deu penalidade máxima! Confirmado o pênalti do Valladolid. Olha aí, o Enzo no gol e o número 3. O número 3 do Valladolid vai chutar. Vamos ver o que vai acontecer. Bateu na trave! Bateu na trave, meu Deus! Foi na trave, foi na trave, foi na trave! Bola, foi na trave! O Real Sociedade se salvou! Agora, a participação dos nossos convidados especiais. Está aqui Roberto Cabrini comentando o jogo. Ô Cabrini, você achou que o pênalti foi mal batido? Ou você acha que o Gulerão teve sorte, porque ele bateu bem e levou o azar? O Gulerão teve sorte de outro convidado especial também aqui. É, o grande Renato Maurício Prado. Olha aí, você achou que... Você concorda com o que o Roberto Cabrini falou? Vai, vai! A trave deu... O goleiro teve sorte. Está aí a opinião de Roberto Cabrini e Renato Maurício Prado aqui no Show do Esporte. O número 3, ele bateu o pênalti dentro da trave. Acabou perdendo a cobrança. É, 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 gente. Vamos ver o que vai acontecer. O Jardel está ali. É um jogador perigoso. Olha o Gonzales, olha o Tato. Faz o lançamento. Olha aí, olha o Gonzales. De novo, o Gonzales, ele é um jogador que ele é ponta direita e ponta esquerda ao mesmo tempo. Depende de onde estiver. Ele é, ele, ele, ele joga nas duas pontas. Seja na direita, seja na canhota. Olha o Tato, direto! A bola sai e atira o direito. A bola sai e atira o direito. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá! Direto pro gol! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não foi mesmo! O número 3 de Itaianzu pega, olha o Enzo! Ele gosta de... Ele gosta de... Ele tem que surpreender, mas aí deu errado. Oi, meu querido! Muito bom dia! Tudo bem? Camisa bonita, hein, cara? Tem bom gosto! Dia 23... Dia 23 é o grande dia! Ele é o grande dia! Olha a jogada! Cola! Vamos lá! Viu aqui do moto! Cola! Vamos lá! Meu Deus do céu! Vamos ver o que vai acontecer. O show tem que continuar. Vamos ver o que vai acontecer. Esse jogador é perigoso. O que você achou? Acabou ser redimido do gol perdido. O pênalti perdido. Está aí a opinião dos nossos convidados. Vamos ver o que vai acontecer. 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 Vamos ver o que vai acontecer.